E aí galera, estamos de novo aqui no DCS8 com essa maquinona aqui na sua tela Se você ver aqui no mouse, GBU12, GBU12, bomba laser O título do hoje deve ser alguma coisa parecida com isso, FA-18C Rorate Estamos naquela sequência de refazer os vídeos do F-18 agora em 2024 Porque o pessoal do DCS disse que vai atualizar ele em muitas coisas Se bem que eles ainda não terminaram essa aeronave, então eu estava revendo os vídeos lá E tem vídeo lá que a qualidade está baixa E como eu já comentei no vídeo anterior Eu vou refazer os vídeos que eu achar pertinente para o canal pessoal Por isso nossos alvos vai ser essa peça aqui E essa outra peça aqui de artilharia Coisa simples Duas bombinhas laser, GBU12 Para lá, let's fly, vamos voar Já deixei quase tudo pré-configurado aqui Para nós ganhar tempo Para fazer o vídeo do jeito que eu quero, eu tenho que decolar Isso aqui não é vir de 60 segundos não pessoal Como nós vamos usar o pódio frio, já vou deixar ele ligado aqui para não passar vergonha ele aqui E esse aqui só liga depois que o sistema estiver ok Tudo ok, tudo ok Bora lá, let's fly, vamos voar NWS desligando Subindo Grande pouso Flip E ponte 1 Desligando o luz de navegação Tirando a potência Ligando o master arma Parar de ganhar tempo Nosso alvo está no e-ponte 3 Bem aqui atrás aqui Falta que eu tenho que ir lá na frente e subir para alguns No menos 20 mil pés Espera aí, deixa eu queimar a direita do contribuinte aqui Ela é astronauta não, mas leva tipo Olha lá Fica aí base, estou subindo Pera aí Também não é assim não, acho que nem a casa da Majoana não Mas está a arma ligada, o pódio ligado Está legal um piloto automático e um sensor aqui Aqui ó O HS A mão na roda Ah é Vou desligar o HS Vou configurar um negócio aqui Esses movimentos que o piloto automático faz Para ficar mais suave Você vem aqui AC Aqui ó Navy Vamos ligar ele de novo Agora passa um gatinho, né Você quer ver? Ó Ó Agora é ele Viu? Aqui ó Eu vou trocar por waypoint 3 Que é para onde nós temos que ir Está para trás aqui ó Desça só eu dar uma distância Que eu tenho que subir pessoal Vamos subir aqui Como é bom, beleza? Eu vou ter que dar duas passagens Eu vou ligar o armamento AG Deixa eu já virando aqui Aqui é o negócio É só subindo e chupando o cara Pessoal MK82 É Fúzio, fúzio instantâneo Automático Olha o laser aqui ó Você vem em Código Teleciona Vou colocar o arroz com feijão 1688 Desculpa aí pessoal Vou dar a enter Passa para a próxima bomba 1688 Dá a enter Desculpa aí pessoal Garganta já foi para cocô Vou ligar o nosso free Vou colocar essa tela em só Agora sim Beleza Ligado Ligado Ok Essa configuração aqui é a mais simples possível 26 mil pés Mapa de nevada Mapa mais lindo do DCS Ei Goiás Garganta já era Vai que você consegue Miloto automático é para isso Para ajudar nós Caraca Vou colocar o sensor Lá no solo WP Aí o pod do free Vai direto para lá Nossa senhora Desculpa aí pessoal Deixa eu ver aqui Vamos colocar no free Vamos dar um zoom Outro zoom Olha lá as crianças lá ó Aqui tem um alvo E aqui tem outro alvo Tá vendo no mouse aí Caraca Caraca Estamos a 28 Tá longe ainda Vamos acelerar isso aqui né Vou ter que fazer duas passagens Quando ele começa a contar aqui A gente trava o alvo FA18C FA18C Hornet Mapa de nevada Estamos refazendo o vídeo aqui De GBU12 Beleza pessoal Agora com qualidade 4K Ipa O que você tem que está fazendo ligado Aqui ó Luz de navegação Cadê ele Cadê ele? Esse cabocinho aqui ó Cadê? Ih o mouse não vai lá Então vou ter que ser na mão aqui ó Desliga isso Beleza Vamos travar o alvo Vou dar duas passagens pessoal Bomba de laser não tem jeito né Alvo travado O TMS Vou deixar aqui no O laser ficar no automático Aqui é tudo no automático Facilitar Facilitar a nossa vida A única coisa que você tem que fazer É não deixar mascarar o alvo Quando a bomba estiver tecendo Assim que ela for lançada Tira a potência E tenta manter o TGP apontado pra lá O resto a bomba e o laser resolve Ó o tanto que esse mapa é lindo São sete horas da manhã Nem tomei meu café Estou fazendo vídeo pra vocês Alvo travado Beleza Estou tirando o piloto automático Agora é na unha aqui Bonitinha Mas sim Porque esse aqui não tem jeito não Deixa eu ver se dá tempo De travar o alvo de novo ali Vê na cabeça do cara Estou tirando a potência Destravou de novo Bomba descendo Ali é a contagem do laser Ele fica ativo Laser TTI TTI É Vê na cabeça do cara O que que eu falei Vou dar uma congelada aqui Ó Congelei essa cena Pera aí Já já a gente volta aqui Pessoal Eu quero pegar o outro alvo Que tá lá perto Viu que congelou a cena aqui É Deixa eu dar uma distância aqui Pessoal Deixa eu dar uma trimada aqui A aeronave tá pendendo aqui Pessoal Deixa eu dar uma trimada aqui Agora sim Melhorou Vou dar uma distância De mais ou menos uns 15 Aí dá tempo De eu Procurar o próximo alvo Quer ver? Aí ó Ó o outro lá Morreu Mané Ó esse sal aqui Dá 7 horas TCS World Refazendo os vídeos Do FA-18C Rorat Bomba laser Coisinha assim Pra arroz com feijão Deixa eu só dar uma distância aqui Pra travar o alvo de novo Pessoal É uma pena que é o F-18 aqui Não tem a GBU 54 Que tem lá no 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 Que ela é laser E de GPS Opa Queimando combustível Não Pera aí Lembra que eu Travei o É Eu dei um congelamento Da tela aqui Então Vamos voltar lá Pra ver como é que fica Estamos a 25 mil pés Olha lá A mesma cena Tá travada ali No sensor Vou só apontar Pra lá Pra Pegar Pegar o próximo Alvo Beleza Aqui ó Aí o sensor Fica travado Lá na última Posição Que você tinha Vamos pegar o próximo Ó Vai ele ali Dá pra vocês ver Pessoal Olha o mancebo lá Vamos travar nele Beleza Travado Vamos aumentar a potência Aqui ó Ligado 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 Se bem que esse aqui É pro pod do free Então não tô usando Mas só pro apto Eu deixo ligado Que eu já levo a mão Aqui na direita E ligo os três Vamos pegar o próximo Alvo Que é esse caboclinho Aqui ó Vai levar uma porrada Na cabeça Eu coloquei a missão Nesse horário Aqui pra ver Se pra vocês Fica legível Esse aqui ó Que dependendo Do mapa Dependendo da hora Você não enxerga Porra nenhuma Aqui Tudo ok Tudo ok Tudo ok Deixa eu ver Se dá tempo De ligar o piloto automático Aqui É isso aqui Que eu não entendi Mas tudo bem Tudo bem Agora ele pegou Olha lá Destravou Travando de novo Boba descendo Quais que não deu Tira a potência Aqui tá tudo ok Contagem do laser Elegando o piloto automático TTI 6 5 4 3 2 1 Bomba na cabeça Do cara Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Pronto pessoal Olha lá A imagem que ficou boa Ficou pior São 7 horas na manhã No mapa de nevada A qualidade Fica legível Pra vocês Caso contrário É aquela briga Deixa eu desligar Esse aqui é todo E o vídeo acabou Pessoal Essa é a sua FA28C Horat Fazendo o vídeo De lançamento De GBU12 Os alvos Tão bem ali embaixo Bem aqui No mouse Quer dizer Tava ali Nem sabe Que eu tô aqui em cima 25 mil pés Pera aí pessoal Aproveitar Que tá aqui Vamos fazer Um vídeo de post Pera aí Pera aí Vamos fazer dois vídeos Num só Pera aí Pera aí O que é que eu preciso Delega isso aqui Isso aqui sobe Vai ver um negócio aqui Aham Beleza Dream Flap No Que nose Não Não vou mexer Nesse aqui Beleza Estamos ali Pera aí Deixa eu aproveitar E fazer Um Uma extensão Do vídeo Aqui pessoal Pera aí Vamos pausar Aqui já Volt 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 1 Request Navigation Assistance Volt 1 1 EDS 132 Tá pra trás, filho Tá pra trás, tá perdido Que nem barato da tonta, né Ei, Goiás Acabamos de fazer um vídeo de GBU12 Já tô fazendo um vídeo de pouso aqui, pessoal Beleza, é ali Vamos fazer uma perna bem curta aqui, viu Flap Aí o trem de... Deixa eu ver se ele vai recolher o trem de pouso Recolheu, beleza Menos um trabalho pra mim Onde você tá? Onde você tá? ATC Ford, 1-1, inbound É mesmo? Vamos pausar aqui, pessoal Tô com baixa velocidade Ó o alinhamento Ó a luz Ó a luz Ok, amigão Entendi 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 Vou pedir ele pra pausar, pessoal Ford, 1-1, inbound Ford, 1-1, inbound Request landing Alô? Ford, 1-1, inbound Ok, obrigado Vamos pausar ali, pessoal Vamos aproveitar e colocar dois vídeos num só Eu não sei como é que eu vou fazer com o título, né? Deixa eu ver GBU12, pouso Ih, vai ser difícil Depois eu penso nisso Aí ainda tem que fazer o pouso no porta-aviões Ih, ai, ai, tem muito vídeo pra fazer Ok, já estou autorizado Flap e trem de pouso Ok Só parar de conversar aqui E alinhar esse trem aqui, pessoal Ainda bem que não é no porta-aviões, né? Aqui qualquer criancinha pausa ele Sobe, criatura Que isso, fi? Eu acho que eu não tremei esteem, não Essa senhora Eu sei, eu sei Desesperado Pronto, pausei Nossa senhora Viu, hein? A ideia era parar aqui, viu, pessoal? E aí? E aí? Passei Ha, 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 ha Problema não A pista aqui é longa A ideia era parar ali, mas fazer o que, né? Pronto, pessoal Fizemos dois vídeos num só Ha, ha, ha Faz meses que eu não faço isso aqui, vi Meses É mesmo, mancebo? Não tremei Nossa senhora Eu acho que vou ter de fazer o vídeo de pouso mesmo Isso aqui vai ser só como teste Ha, ha, ha FA-18C Horde Fizemos um lançamento de duas GBU-12, pessoal E no finalzinho aqui eu inventei de pousar, vi Tem alguns meses que eu não faço isso com o F-18 Vamos só tirar a aeronave dali e encerrar o vídeo Que já foi 25 minutos, vi Nossa senhora O vídeo já acabou, viu, pessoal? Se vocês quiserem dar um joinha, assinar o canal aí Pode estar à vontade, viu Não tenha vergonha Essa barra de serviço de YouTube aí é só pra isso Ha, ha, ha Assina o sininho Gostou? Pode dar um joinha, pessoal Não tem problema não O YouTube agradece E eu também Não gostou? Ah, não gostei não, mãe Comenta então, ó Falei, ah, não gostei disso Não gostei daqui Não gostei disso outro Vocês podem reclamar Não tem problema não Mas tem que falar porquê, né? Como é que eu vou Melhorar os vídeos Se vocês não falam Vocês têm de interagir, pessoal Desce a sua FA-18C Hot Aguarda aí que vai ter mais vídeo, pessoal Esse vídeo aqui é a DGBU-12 Não era vídeo de pouso, não Só aproveitei ali pra ver como é que tava E a coisa tá feia Valeu, fui! Valeu, fui! Obrigado.